salve salve seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal e hoje estarei fazendo um tutorial rápido né de como tá pescando aí peixes bem mais rápido aí do que normalmente né normalmente você vem clica no botão esquerdo no mouse e fica apertando esse shake aqui né sem parar aí isso aqui acaba um pouco mais lento né digamos assim e e também e também você vai pegar peixes bem mais lento né então mas no tutorial de hoje a gente vai vir aqui a gente vai vir no menu do roblox vai vir vai descer vai vir até ui e naveguei tonto aqui então aí o seu vão tentar um né beleza só sair daqui meu barco tá louco aqui né mas não vai ser um problema depois que você ativou você vai vir você vai tacar sua varinha vai vir aqui na câmera né calma aí que eu vou para o outro barco ali você vai vir vai tacar sua varinha ali na água né vai ativar a câmera e vai ativar a o coxete né fica do lado do enter né e só funciona para pc né então no momento só funciona para pc você vai vir e vai apertar s vai ficar vai ficar clicando no s e no enter né aí você vai ficar é s mais enter aí você vai ficar dando shake infinito né e você vai pegar peixe bem mais rápido isso aí foi uma coisa aí que eu que eu vi aí o que eu vi aí que tinha muitas pessoas usando né e resolvi trazer aqui para o canal né para quem ainda não sabe né lembrando que é só funciona para realmente para pc né porque a mobile eu acho que não funciona né porque aí você não vai ter o s e nem o enter no celular né então eu acho que só funciona para pc mesmo né mas vamos fazer o que é um teste novamente para usar beleza aí você vai apertar na câmera vai apertar na câmera ali em cima vai apertar no colchetes perto do enter o s e vai ficar clicando s mais enter e fica aqui clicando até vem o peixe aí depois que vem o peixe daí você já pega o mouse né aí ó e aí é daí facilita muito né para você pegar aí vários tipos de peixe né independente da sua vara né então ali eu tô com uma ali eu tô com uma ali não muito rara né mas e ela é boazinha até né deixa eu mostrar aqui para vocês peguei mais um peixe muito rápido viu a gente vai vir equipe e eu tô usando a nocturnal hold né essa aqui é que eu tô usando no momento né ela tem menos 10 por cento de noor e speed né então ela pega peixe muito rápido né então mas isso aí não é um problema né beleza a gente vai tacar aqui mais uma vez só para vocês verem que realmente funciona aí ó só usou apertar aqui apertar o colchetes do lado do enter s e vai ficar spamando s mais enter né e aí vocês vão pegar muito peixe muito mais fácil e aí agora vocês vão ficar aí ó veio um peixe mas depende muito aí do lugar onde você estiver também né que eu tô aqui no lugar onde tem um evento né é um evento aí do mar né então aqui fica bem mais fácil para pegar peixes né mas bom esse aí foi o vídeo do tutorialzinho aí de como pegar um peixe mais rápido né aqui no fisk no roblox né então vou deixar vou encerrando o vídeo por aqui e lembrando que a gente tem um grupo aí no telegram a gente fala aí sobre games né games aí antigos jogos é novos e etc né mas deixe seu like aí se inscreva no canal qualquer coisa aí qualquer dúvida aí comentem no nos comentários aí que a gente vai estar respondendo né valeu falou fui